Vamos pra essa receitinha de hoje maravilhosa, esse fricassê de carne moída. Gente, é tudo de bom. Ó, olha que delícia, com muito queijo. Eita, gente. Ó, que delícia, e vale o queijo. Não tem que absorver, né? Tá bom pra receitinha? Bora lá. Vou passar a carne moída com um pouquinho de azeite. Agora você vai usar o tempero da sua preferência. Eu tô botando água. Botei páprica, uma colherzinha de páprica defumada. Pouquinho de cominho. Sal a gosto. E cebola. Meia cabecinha, meio a cebola picada. Aqui eu venho com um pouquinho de temperinho verde. Venho com um tomate pequeno picado. Aqui no picador, nós vamos bater uma caixinha de creme de leite, uma latinha de unha sem o líquido, e um requeijão. Um potinho de requeijão. Bora, vamos misturar esse creme e a carne moída. Agora vamos repartar o que vamos pôr. Agora vamos repartar o que vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr aqui, né? Cobrir com mussarela. Agora é a gosto. Capricha. Gente, como eu amo a mussarela, eu tô botando bastante, que eu amo. Caprichando no queijo, vamos levar o forno para gratinar. Já gratinando o queijo, agora a gente vem com a baca da palha, que é o toque especial. E está pronto. Nossa fricassê maravilhosa de carne moída.